Um pouquinho dos dois lados aí, né? Ah, tá certo. Já mataram a saudade, gente, agora? Não. Não, mano. Vamos matar um pouquinho a saudade, então, das duas e de você que tá em casa aí. A saudade do Mota que já já tá voltando das férias. Deixa eu ver. A mulher de aros e a própria tenta. Olha lá, tem que ser sem, tem que ser sem sapato. Tieta no paraíso, ela veio ao mundo pra virar nosso juízo. Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta me deixei guiar. Tieta, Tieta, no ventre de Tieta encontrei o meu lugar. Tieta, Tieta, dos olhos de Tieta sonhei. Vai, chega, chega, que eu vou ficar assim, ó. Vocês pegam no meu pé, hein, gente? Mas eu vou aprender, eu tô treinando aqui, eu tô treinando até o Mota voltar. Eu vou aprender a dançar aqui. Prometo que eu vou aprender a dançar. Vai vendo seu e-mail pra gente, balançogeralrs, arroba r7.com. Vamos ler e-mail agora, vamos ler e-mail aqui, seu chico.